Em todos os tempos, ok? Ai, só por você, minha filha. Você é muito legal? Tua louca! Olha que lindo! Tua louca! Jesus! Meu Deus que lindo! Dessa vez a gente não veio de cabeça para baixo. Pelo menos isso. Ainda bem. Que doido! Podia girar. Podia girar agora. Dessa vez ela não girou, que bom! Muito bom! Gente, aquele lançamento ali é louco. É muito legal. Se fosse de graça ele ia vários minutos. Mas a primeira vez foi mais emocionante. Que a gente veio girando, né? E essa a mesmo! Por que você já viu? Vamos lá! Bem, lá. Bem, aqui. Bem! Bem, bem! 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 Feito up. 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 Feito. Feito, hold them up. Up, up, up. Up, up, up. Ok. Ok. Do you want to go again? It's only $15 each. No. No? No. Unbuckle your seatbelt. Ok. Eu quero recar-se o preço. Exit a direita. Ok, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.